Esse irmão rejeitado da Simone Simária vive como carroceiro e já revelou ali podres da família. Parece surreal, mas eu vou te contar essa história no vídeo de hoje. Mas antes disso, já sabe, né? Dedo no like aí pra me ajudar, vai, não custa nada você dar maior apoio aqui pro nosso canal e é muito importante a sua participação também, tá? Então clica aí no like, me ajuda, se inscreva também no canal e ative as notificações, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar essa notícia, essa história aí que talvez muitos não conheçam e ela faz parte da nossa playlist que tá aqui em cima que fala sobre TV História que são fatos e curiosidades que muitos de vocês não sabiam ou sequer se lembravam desse acontecimento, tá? Acontecimento. E olha só, no vídeo de hoje eu vou contar a história desse rapaz aqui. Este homem, gente, ele diz aí ser irmão de Simone Simária, tá? E faz gravíssimas acusações contra as cantoras famosas. Olha, as irmãs de Simone Simária viram muito recentemente os seus nomes envolvidos em uma grande polêmica, tá? E olha, sobre aí um suposto meio-irmão que elas teriam. É o seguinte, o programa A Hora da Venenosa da TV Record, da Fabiola Hypert ali, exibiu uma entrevista com o suposto irmão de Simone Simária, que mora ali na região, no interior da Bahia, e leva uma vida muito simples como carroceiro. O rapaz, gente, é catador de materiais recicláveis e revelou que já tentou o contato com as famosas há anos, mas nunca teve nenhum tipo de retorno. O nome desse rapaz é Magno. E ele disse, gente, que não tem a intenção financeira nenhuma com as suas parentes, mas não entende o motivo de ser esnobado, esnobado aí no caso, pelas irmãs famosas há mais de 30 anos. O carroceiro contou que quando ele era mais jovem, morava com um tio, e um determinado dia decidiu ir aí à casa de Mara, que é a mãe de Simone e Simária, para poder conhecer as suas irmãs. No entanto, gente, quando ele chegou na porta da casa da mãe de Simone e Simária, ouviu uma mulher dizer ao seu pai, diretamente ao seu pai, abre aspas, esse garoto nunca vai invadir a minha casa, fecha aspas. E é, a única reação que ele teve ali no momento foi ir embora e nunca mais voltar. Ele disse o seguinte, Fecha aspas, contou ele ali sobre a família, né? Eu era miudinho ainda, e quando eu cheguei lá, a mãe de Simone e Simária encontrou com meu pai e disse, esse garoto não vai invadir a minha casa não. Aí eu nem entrei, né? Não senti vontade, só quis voltar para o lugar onde eu estava, fecha aspas, e explicou, gente, o meio irmão de Simone e Simária, que vive como carroceiro, tá? Ele, só para vocês entenderem, é filho do pai de Simone e Simária com uma outra mulher, por isso que ele é meio irmão de Simone e Simária, tá? Olha, eu ia tentar morar, mas meu pai, porque eu estava morando mais aos outros, não quis deixar, e a mãe delas foi lá e me falou, nós não queríamos filhos do Zé aqui em casa. Aí eu voltei, né? Eu nem entrei, a mãe delas não me queria por ali, nem o meu pai, disse ele, gente, contando ali ao programa da Fabiola Hyperty, onde ele alega ser, sim, irmão da Simone e Simária. Ele diz que não tem intenção nenhuma financeira, mas que ele não entende por que as irmãs não o consideram, visto que são filhos do mesmo pai, de mães diferentes, mas o pai é o mesmo, ele é mesmo irmão. Então, se puxar o DNA, eles têm aí o mesmo DNA, segundo a reportagem da TV Record. Gente, é uma situação tanto quanto delicada, né? Eu acho que, é uma opinião minha, mas eu quero saber a opinião de vocês também, gente. A Simone e a Simária, elas não têm obrigação alguma, mas eu acho que faz parte do bom senso ali, de mesmo que você não goste do seu irmão, que você, pelo menos, dê uma oportunidade de que ele tenha uma vida digna, sei lá, de repente uma casinha, uma casa mais... Porque com certeza, gente, um carroceiro não tem uma casa própria. De repente uma casa própria já ajuda, e aí você parte dali já que não quer um contato? Eu não sei, eu penso dessa forma. Não tem obrigação nenhuma, mas de repente dormir ali, né, colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, pode ser que ajude. Não? O que vocês acham? Posso estar errado? Bom, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre essa história envolvendo esse rapaz, o Magno, que acusa, né, alega ser irmão de Simone e Simária, e de que foi menosprezado aí pelas mães das cantoras, aliás, perdão, e que elas nem ajudam ele de forma alguma, e que ele vive no interior da Bahia como um carroceiro. Bom, eu quero saber a sua opinião, deixa o seu comentário também, tá? E lembrando, isso é um vídeo aqui, uma série do nosso canal, que está aqui na nossa playlist, de TV História, onde nós relatamos fatos e curiosidades históricas, aí da televisão brasileira, e também dos bastidores dos famosos, tá? Que muitos de vocês não conheciam, ou sequer não lembravam. E, ó, de segunda a sexta-feira, duas e trinta da tarde, nós estamos ao vivo aqui, contando e fofocando atualidades pra vocês, Big Brother Brasil, e tudo que vocês imaginarem também, tá bom? Eu te espero, um beijo, até a próxima, e tchau. 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 Tchau.